E vocês acham que nesse ano, 2022, e agora no quarto trimestre, que ainda tem essa pressão de custos, vocês acham que vão conseguir manter as margens ou ter um pouco de efeito através desse tipo de remanejamentos? Carlos, sim, porque a gente está vendo um pouco dos custos se acomodarem, se arrefecerem, mas mesmo assim a gente sempre foi muito conhecido pelo mercado por ser muito conservador nos nossos orçamentos de obra e nas nossas viabilidades, nos nossos estudos de viabilidade. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre teve um orçamento mais conservador e sempre teve uma viabilidade com uma previsão de inflação mais conservadora. Em janeiro desse ano, a gente aumentou o nosso conservadorismo, a gente começou a fazer, revisitou os nossos orçamentos de obra e ficou mais conservador. O que eu posso dizer para vocês? Que a gente segue mais conservador. Mesmo os preços dando alguns sinais aí de que vão estabilizar, que têm mostrado aí uma maior estabilidade nos preços dos insumos, a gente segue conservador nas nossas viabilidades, porque a gente não sabe o que está por vir. Então, acredito que a gente vai conseguir manter as margens nos mesmos patamares que a gente vem mantendo. Se não vier essa pressão inflacionária que a gente tem prevista nas nossas viabilidades, a gente pode apresentar margens ainda melhores. Acho que é assim que a gente vem se preparando para isso. Obrigado. 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 Obrigado.